Acompanhar as mutações do vírus é importante para a gente avaliar qual a implicação clínica e epidemiológica dessas mutações. Algumas mutações poderão fazer mudança no vírus ao ponto de modificar a forma de transmissão, modificar o modelo de adoecimento que ele provoca, e tudo isso pode ter implicação clínica e pode ter implicação epidemiológica. Algumas mudanças que acontecerem no vírus podem caracterizar resistência ou sensibilidade a determinados tipos de tratamento, podem codificar, inclusive, respostas imunológicas induzidas pelo vírus que implicam na produção de vacina. Então, realmente, conhecer as mutações virais é muito importante. Já foram identificadas algumas mutações do coronavírus que está circulando, mas até agora não foi percebido que tais mutações tivessem alguma implicação clínica ou epidemiológica significativa. Outra importância da gente fazer a tipagem viral por genética, análise genômica dos vírus que as pessoas adquirem e que ficam doentes, isso ajuda muito no rastreamento epidemiológico para controle da epidemia. Se eu tivesse a oportunidade de fazer sequenciamento genético dos vírus identificados nas pessoas que adoeceram e nos contatos dessas pessoas, seria estratégico para a gente traçar maneiras de controlar a epidemia muito melhores do que a que nós temos adotado atualmente. Então, assim, é muito importante esses estudos genéticos porque eles abrem uma série de caminhos para a gente compreender a doença, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista epidemiológico e até descobrir novas possibilidades de abordagem clínica e de abordagem epidemiológica no tratamento da doença e no controle da epidemia na comunidade.